Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos. Não o matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão Patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ir sentando e cantando mais uma vez. Oh, Senhor, que o povo vos louve em sião Oh, Senhor, que o povo vos louve em sião Oh, Senhor, que o povo vos louve em sião Oh, Senhor, que o povo vos louve em sião Na verdade, meu irmão, minha irmã, aqui presente, meu irmão, irmã, em casa, nós precisamos permitir que de nossa boca se eleve um louvor a Deus, um grande louvor a Deus. Estamos aqui, vocês estão aí, estamos vivendo este momento da graça de Deus, mais uma santa missa em nossa vida. E o louvor de Deus deve brotar abundantemente na boca de cada um de nós. Do coração, aquele louvor que sai do coração, aquele louvor que deve, como diz a própria Escritura, encher a terra. E nós temos tantas razões para louvar e para glorificar, mas eu queria começar a louvar e glorificar pela fé do grande profeta Elias. Este ano, ou esta semana, a igreja nos apresenta este profeta como um grande modelo. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, o profeta Elias foi um grande marco na história do povo de Deus, na história do povo de Israel. Um profeta que deixou uma marca de ser ungido por Deus, agraciado por Deus, a ponto de quando Jesus interrogar os que ele escutava, o que estão dizendo de mim? A resposta vinha dizendo, Elias que voltou, Elias que ressuscitou. Vejam, a importância que tinha o profeta Elias. E de tudo que nós vamos escutando, aprendendo sobre o profeta Elias da Escritura, nós vamos concordando com a importância que ele tinha e tem para o povo judeu e, portanto, para o povo da nova aliança, para todos nós. Vejam o texto de hoje, que maravilha, quando o profeta Elias chama Acabe e diz assim, já estou ouvindo o ruído de chuva. Havia necessidade de chuva. Estavam rezando pela chuva. Era um tempo de seca. Era um tempo de morte. Era um tempo de destruição. Meus irmãos, minhas irmãs, não tinha nenhuma nuvem no céu. Não tinha sinal de chuva, na verdade. E como é que o profeta Elias vem dizer, já estou escutando. Sabe por quê? Porque como profeta ungido de Deus e nós temos a vocação profética desde o nosso batismo, nós somos batizados, todos nós, e precisamos ter também esta graça, esta unção, este profetismo. Elias escutava no coração. Às vezes nos falta tanto isto. Elias, ele não estava se enganando, se iludindo, de fato, ele sabia que o tempo não aparentava chuva, que não tinha sinal de chuva, mas ele disse antes de orar, eu já estou escutando o barulho de chuva. Eu já estou escutando o barulho de chuva. E vai ao Monte Carmelo, se prostra em oração. Observe isso. Ele já tomava posse da graça antes mesmo de rezar, de se colocar em oração. Mas vai ao Monte Carmelo, se prostra em oração e começa a clamar. Qual é o pedido? Qual é a oração? É a chuva. É a necessidade do momento que o povo estava de fato precisando? Ele estava orando pela chuva. Estava orando por esta necessidade. Estava apresentando ali a necessidade do povo. A necessidade do seu próprio povo. Estava orando pela chuva. Antes já tinha proclamado. Eu estou escutando. Isso me recorda uma história utilizada em muitos momentos de um padre no momento de seca como no Nordeste. Eu sou do Nordeste. Nós enfrentamos muita estiagem, muito momento de seca em outros estados, outras regiões do Brasil também. Mas o Nordeste se caracteriza muito pela presença da seca e no momento de grande seca, de grande estiagem, o padre convida a paróquia para rezar. nós vamos nos reunir na igreja e vamos rezar pela chuva. A igreja encheu. Todo mundo queria chuva. Estava cheia a igreja e o padre lança o olhar sobre os que estavam na igreja como estou lançando agora sobre vocês aqui no santuário e vê junto de uma criança que veio para rezar um guarda-chuva. Aí o padre olhou e disse se há fé realmente que eu percebo que está só daquele menino ali. Por que, padre? Porque todos viemos rezar pela chuva, mas o menino já tomou posse da graça, já todos guardaram a chuva para se proteger da chuva. Porque ele veio rezar pela chuva. Sabe que esta palavra de Elias antes mesmo de orar, antes mesmo do céu se preparar, do tempo se preparar para chover, ele dizer eu já estou ouvindo o ruído da chuva. Já estou ouvindo, meu irmão, minha irmã, toma posse disso para a tua vida. Toma posse disso para a tua necessidade do momento, você que está em casa também, o que você está precisando desse momento. Vem orar a Deus, vem pedir a Deus, mas toma posse, mostra a tua confiança, apresenta a tua fé diante de Deus. Eu recordo aqui o Senhor Jesus, quando alguns vinham pedir cura, vocês com certeza vão de concordar, porque recordam isso no Santo Evangelho, alguns vinham pedir cura e Jesus olhar e dizer, você tem fé que eu posso fazer isso? Você acredita que eu posso fazer isso? A necessidade de demonstrar, de apresentar a fé, a confiança, quando você vai pedir algo. E mais interessante, mais sério ainda, e mais grave ainda, que na cura de um cego, Jesus disse assim, faça-se segundo a sua fé, aconteça de acordo com o que você crê. E o cego ficou curado? Ficou. E ficou com a visão boa? Ficou. E ficou curado dos dois olhos? Ficou. Como testemunha o Santo Evangelho. E se aquele cego que pediu e disse que acreditava cresse pela metade, ou se verdadeiramente não tivesse fé, Jesus disse para ele, aconteça segundo a sua fé. Aquilo que você acredita. E o profeta Elias testemunha isto. Já estou ouvindo ruído de chuva? Prosta-se e vai orar a Deus e vai pedir a chuva. E aí continua o texto na primeira leitura de hoje, chama o servo, vá olhar, observe o céu, olhe em direção do mar, e o servo vai, olha, e volta para Elias, qual é a notícia que dá para Elias? Está limpo, não tem nem nuvem, do jeito que está aí, não chove, não chove tão cedo, não chove tão cedo, o profeta abandona a oração por causa disso, o profeta continua prostado em oração, o profeta continua perseverante naquilo que ele se propôs, naquilo que ele foi fazer, na oração que ele estava apresentando, chama novamente o servo, vai olhar agora, e o servo vai, olha novamente em direção ao mar, conforme a indicação do profeta, e volta e diz, olha, olha esse detalhe da escritura, nesse texto de hoje, na missa de hoje, o profeta, o servo volta e diz, está surgindo, lá longe, lá longe, lá adiante, no mar, uma pequena nuvem como uma mão, uma pequena nuvem como uma mão, para que o Espírito suscita esse detalhe, uma pequena nuvem como uma mão, mais adiante, confirma o texto mesmo proclamado hoje, que diz assim, a mão do Senhor estava sobre Elias, a mão do Senhor estava sobre o profeta, observe meu irmão, observe minha irmã, observe bem, uma pequena nuvem do tamanho de uma mão, quando o servo traz essa notícia, então, o profeta Elias, pronto, já está confirmado, chama a Cabe e diz, cuide, vai, faça sua viagem, porque vai chover torrencialmente, e a Cabe precisa viajar, precisa seguir o seu caminho antes que a chuva o impeça de seguir a estrada, fé, confiança, acreditar, verdadeiramente, meu irmão, minha irmã, é isso que a palavra de Deus hoje quer suscitar no coração de cada um de nós, escutar o que Deus está falando no teu coração, que muitas vezes, na realidade que você está vivendo, na sua vida, no que você está passando, pelo que você está rezando, difere em tudo, em tudo, às vezes o que você está escutando no seu coração, está totalmente diferente do que está a sua vida, da realidade da sua vida, às vezes Deus está suscitando no teu coração, um esposo convertido, um marido que venha realmente para completar a tua vida, uma esposa convertida, é isso que Deus está suscitando no teu coração, é isso que você está sentindo, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou sentindo, é isso, mas a realidade que você está vivendo é outra, não é o marido que Deus está suscitando no teu coração, é uma outra realidade que você vive, e o que eu digo a você nesse momento, escuta essa palavra, se alimente da escritura, desse testemunho de Elias, em vez de ficar com a realidade atual do marido que não corresponde, da esposa que não corresponde, ou de qualquer outra situação que eu possa exemplificar aqui nesta pregação, fique com aquilo que Deus está falando ao seu coração, fique com a graça que já chegou no seu coração, prostre-se em oração e espere o sinal da mão de Deus, é interessante, aqui com a gente mesmo, ali o casal, tem um casal lá de Carnauba dos Dantas, que ele, lá no Rio Grande do Norte, que ele foi convertido em caminhada com a canção nova, é isso meu irmão, queria muito vir aqui, ele me dava esse testemunho, hoje ele é de Deus, da igreja, a sua esposa é ministra, ele caminha na fé, mas era tudo diferente, era tudo diferente, e de repente ele foi alcançado pela graça de Deus, e mudou de vida, está aqui, há pouco, eu rezava lá o texto da misericórdia com vocês, e tinha lá um testemunho também de uma conversão, ficar com aquilo que Deus está colocando no seu coração, é o marido, é a situação de bênção, de graça, que Deus está falando ao seu coração, Deus está constantemente falando a você, mas nós temos a cabeça tão dura, isso não é de hoje, a Bíblia diz, esse é um povo de cabeça dura, nós temos a cabeça tão dura, que muitas vezes Deus fala ao nosso coração da graça dele, e nós preferimos estar, ou preferimos permanecer apegados à realidade, que não queremos e que está na nossa vida e no nosso dia a dia, mas hoje Deus está dizendo a cada um que veio a este santuário, Deus está dizendo a você, Deus está dizendo a você, que você precisa ouvir Deus, o pai das misericórdias, precisa ouvir o pai das misericórdias, e aquele filho, que realidade vivia aquele filho antes de escutar o que Deus falava ao coração dele, ele vivia do filho pródigo, uma realidade de lama, de porcos, de miséria, de fome, de destruição, em determinado momento da vida dele, da miséria dele, ele começou a ouvir o coração dele, mas não é assim na casa do meu pai, mas não é isso que Deus quer para mim, mas não é isso que Deus fala ao meu coração, e ele precisou tomar a decisão, vou voltar, vou voltar, eu convido você a fazer essa experiência, talvez você, meu irmão, talvez você, minha irmã, esteja, você não tem culpa disso, viu? É o sofrimento, o sofrimento que cega, que endurece o coração da gente, é a dor, é a dor, e talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja impedindo a voz de Deus dentro do seu coração, talvez você já esteja escutando, como o profeta Elias, que diz assim, já ouço o ruído de chuva, quando o céu não tinha nem nuvem, talvez você precise tomar consciência disso, e observar a mão de Deus agindo na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, na sua família, de coisas muito pequenas, como disse aquele servo de Elias, surgiu uma nuvem, não se pode nem dar nada por ela, é uma nuvem tamanho de uma mão, imagina o tamanho de uma mão, lá no céu, lá distante, ao fundo do mar, lá distante, onde ele foi olhar, tamanho de uma mão, às vezes pequenos gestos, que uma mãe vê de um filho, estes pequenos gestos são sinais, aos quais ela precisa se apegar e dizer, estou vendo sinais de conversão no meu filho, talvez algum pequeno gesto do seu esposo, ou do seu colega de trabalho, do seu patrão, ou na sua igreja, na sua comunidade, talvez você precise escutar isso, só que são tão pequenos como uma nuvem, tamanho de uma mão, lá distante no céu, que às vezes a gente não dá atenção, às vezes não dá atenção, mas eu convido você hoje, abra seus olhos, abra seus olhos, meu irmão, minha irmã, tenha uma visão nova, você está na canção nova, você está sintonizado na canção nova, e não pode estar no santuário do Pai da misericórdia, na canção nova, está sintonizado conosco, na canção nova, e não ter olhos abertos para uma visão nova, de tanto que você já viu, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu colega de trabalho, o seu irmão de igreja, você não consegue ver a novidade, a novidade, pode ser pequena, muito pequena, mas nós precisamos ter a fé de Elias, de acreditar que algo novo que você vê em alguém que está em conversão, abrindo o seu coração, pode transformar-se em algo grandioso para transformar a vida daquela pessoa, e a sua vida também, transformar a vida daquela pessoa, vejam bem, a fé, a fé com a qual a gente deve rezar, que deve tomar posse da graça, posse da benção antes mesmo que a gente apresente a Deus, porque quando você dobra seus joelhos em oração, você vai apresentar a Deus, e Ele é o Senhor de tudo, e Ele é soberano, então, esse texto de hoje, vem nos ajudando a uma verdadeira transformação em nosso interior, acredite, confie naquilo que você apresenta a Deus em oração, confie, confie, abra seus olhos para ver os pequenos sinais de Deus já agindo, agindo, porque o que a escritura hoje diz sobre o profeta Elias, que a mão do Senhor acompanhava o profeta, a escritura proclamada nesta missa, que a palavra de Deus proclamada na santa missa, na liturgia, não é apenas para dar conhecimento de coisas do passado, meu irmão, minha irmã, mas é para atualizar na vida de cada um de nós, aquilo que a gente escuta na santa palavra, atualizar, pois a mão de Deus que acompanhava o profeta Elias, é a mão de Deus, a mesma mão, do mesmo Deus, que acompanha a minha vida, acompanha a vida de cada um de vocês que estão aqui, acompanha a vida de cada um que está em casa, rezando conosco neste momento, você crê nisso? Crê? Sim? Pois leva para a tua vida, a mão de Deus te acompanha, a mão de Deus está contigo, e esta mão que sustenta a nossa fé, viu? Esta mão que de fato é a benção de Deus em nossa vida, a mão que nos acompanha, a mão que nos acompanha, mas eu devo refletir com a igreja, também, veja o tempo diácono, o tempo que nós temos aqui, eu devo refletir também com vocês, meus irmãos, o evangelho de hoje, que é maravilhoso, é o sermão da montanha, nesses dias, a igreja nos faz acompanhar, ouvir novamente Jesus, no sermão da montanha, capítulo 5, do evangelho de São Mateus, proclamado para nós, que começa com as bem-aventuranças, Jesus quando proclama as bem-aventuranças, ele proclama a nova lei, a lei para os seus seguidores, sem abolir, sem abolir, vejam que isso está bem claro no evangelho de hoje, sem abolir, eu não vim abolir a lei antiga, que ainda está em vigor, o decálogo, os mandamentos de Deus, ainda estão em vigor para todos nós, para o povo da nova aliança, mas Jesus diz assim, eu vim dar pleno cumprimento, apresenta o sermão da montanha, as bem-aventuranças, depois, em seguida, recorda, isso nós escutamos já esta semana, recorda que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e depois ele vai passo a passo, como mestre, Jesus é mestre, como mestre nos ensinando, porque o objetivo deste sermão da montanha, desta pregação de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é preparar a cada um de nós, é preparar a cada uma das irmãs aqui presentes, no santuário, ou também em casa, rezando conosco neste momento, é preparar cada um de nós para sermos autênticos seguidores de Cristo, e aí ele vem dizer hoje, a palavra vem dizer, a lei diz, não matarás, mas olha só, o que é a plenitude da lei, se você se encoleriza com seu irmão, você já está matando, se você se encoleriza simplesmente isso, meu irmão, minha irmã, uma raiva do outro, porque a cólera contra o outro, já mata o outro, no ensinamento de Jesus, porque meu irmão, porque minha irmã, a cólera, o encolerizar-se com o outro, já mata o outro, porque não reconhece a dignidade do outro, que você começa a odiar, que você começa a maltratar, e Jesus vai aprofundando isso, olha o que ele diz, se você fizer o seu irmão de tolo, por causa disso, já poderá ir para o fogo do inferno, nossa, que autenticidade, que força, que veracidade, se você fizer o seu irmão de tolo, e o que é fazer o irmão de tolo, minha gente, a gente faz tantas vezes o irmão de tolo, quando a gente engana o irmão, quando a gente não considera o irmão, então vejam que o Senhor Jesus, Ele vem hoje, trazendo o seu ensinamento para nós, para nos ajudar, nos ajudar, a viver com autenticidade o seu Evangelho, pois, que cada um possa guardar no seu coração, convido a você ficar de pé por um instante, colocar a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração, e permitir a Jesus que venha ser mestre no seu coração, permitir que com esta palavra que foi proclamada a nós hoje, esta palavra que a igreja nos traz nesse dia, que ela venha nos ensinando, ó Senhor, suplicamos que o teu Espírito Santo, que desceu sobre nós, que conduz a igreja, e celebramos o Pentecostes, no último domingo, que o teu Espírito Santo, no coração de cada um de nós, venha abrindo-nos, retirando de nós, retirando do nosso coração, tudo aquilo que tem sido impedimento, para que o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, ele chegue ao coração de cada um de nós, tantas vezes Senhor, temos vivido um Evangelho de ilusão, tantas vezes, temos praticado uma religião, uma fé que não nos compromete, uma fé que somente desconfia, uma fé que não acredita, uma fé que não é aberta a receber os sinais de Deus, por menores que sejam, suplicamos nesta quinta-feira, suplicamos nesta tarde, ó Deus de misericórdia, olha para cada um de nós com o teu olhar misericordioso e toca o coração de cada um de nós com a tua mão, que como uma pequena nuvem fez chover torrencialmente, diante da oração de Elias, que a tua mão alcançando o coração de cada um de nós, derrame na vida de cada um de nós, as graças necessárias, para que nós possamos seguir-te, para que nós possamos viver o teu evangelho, viver o teu ensinamento com autenticidade, para que nós, brasileiros e brasileiras, possamos ser abertos a tua palavra, que nesse dia de São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, um homem que dedicou sua vida pelo evangelho em nossas terras, nós possamos abrir o coração, a tua mensagem, a tua palavra, o teu ensinamento, converte-nos todos os dias, para aprendermos a viver o evangelho todos os dias, de uma maneira verdadeira, autêntica, que se traduza em conversão, e em verdadeiro amor ao próximo, faz chover sobre nós a tua graça Senhor, faz chover sobre nós as chuvas que venham para fecundar o nosso coração, pelos dons do Espírito Santo, dando-nos uma visão nova, uma vida nova, derrama sobre todos nós o teu amor, a tua bondade, mas sobretudo Jesus, derrama sobre nós esta tua palavra que toca, que converte, isso nós queremos pedir neste momento, da palavra de Deus, este momento de abertura a palavra de Deus, por intercessão de Maria, a mãe da igreja, que celebramos na última segunda-feira, que ela venha sendo como educadora, intercedendo por cada um de nós, filhos e filhas de Deus, filhos e filhas desta mãe igreja, da qual ela é a mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Jesus, amor de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém.